Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Queremos cumprimentar nossa presidente da Câmara, Natália Petri, seu vice-presidente Adhemar Winter, seu secretário Amarildo Sartre, seu segundo secretário João Fiamoncini. Senhores vereadores que compõem aqui a nossa Câmara, lugar das nossas leis maiores do município de Jaraguá do Sul, professoras e professores aqui presentes, representantes da imprensa escrita e falada e demais presentes de nossa sociedade jaraguense, O que nos traz aqui é uma situação bem delicada que todos já conhecem há mais de 45 dias. A greve dos professores da rede estadual. Uma greve que vem se arrastando não porque o professorado, os trabalhadores da educação querem. O que se verifica é a insensibilidade do nosso governo, de não tratar com tristeza a importância da educação no Estado de Santa Catarina, infelizmente. E por isso nós viemos aqui para sensibilizar os nossos vereadores que possam fazer eco junto ao governo o nosso clamor, como bem antes foi colocado aqui, naquela parte bíblica, quando clamei. E este clamor continua, porque os professores estão clamando anos após anos, governos após governos. e pouco se tem feito ou dado atenção a essa categoria tão importante para a nossa sociedade. E é isso que nós queremos, que toda a sociedade sensibilize por aquilo que está acontecendo na esfera da educação catarinense e não só no Brasil. porque eu digo uma grande nação não se faz sem educação. Primeiramente, educação. Depois, aquilo que complementa os ganhos da sociedade. Mas educação é fundamental. E falamos isso com a consciência tranquila de que estamos na greve não é para prejudicar alunos, professores que estão trabalhando, pais, mas nós estamos aqui fazendo o nosso clamor de que a educação merece mais atenção. Em todos os seus níveis. Porque não é só a questão salarial, é a questão também patrimonial, do lugar em que trabalha o educador. condições deprimentes sem o espaço necessário para a execução desse trabalho. Falta de qualidade. E outra coisa que eu gostaria de salientar. O governo sempre ganha prêmios com a educação. e agora, recentemente, a ONU, me parece, reconheceu Santa Catarina como uma das melhores educações do Brasil. E quem são esses valorosos profissionais que estão fazendo a qualidade dessa educação? Professores na lida do dia a dia. Então, é isso, gente, que nós precisamos da atenção. Não usar a educação apenas como um discurso de campanha eleitoral, como muitas vezes a gente vê por aí. Segurança, educação, saúde. e veja o estado de todas essas três instâncias do nosso país. Então, é questão de seriedade. É questão de honrar aqueles compromissos que são veiculados em suas propagandas. E é isso que nós queremos que chegue até o nosso governador. Aqui é a casa da democracia. A escola é o lugar da democracia. Mas não é isso que nós vemos diretores pressionando professores, diretores fazendo assédio moral aos professores que estão em greve. Isso é inadmissível. Isso é crime contra a democracia. Gerência calando a boca das pessoas para não se manifestar sobre greve, estamos vivendo um momento de uma ditadura silenciosa, mas está muito pior do que aquela dos anos 64 a 85. Onde você sabia quem era o inimigo contra a democracia. e hoje você vê pessoas políticos enrustidos de democracia, mas que na prática são fascistas, são, desculpe a expressão, ditadores de setores. Então, esse é o nosso sentimento. poderíamos aqui falar um tempo longo sobre isso e não esgotaríamos. Mas vamos falar de uma coisa muito importante, que é a saúde do profissional de educação. Ele está com uma carga excessiva de trabalho porque está perdendo nas novas propostas salariais porque carreira ele já não tem. aquilo que foi conquista de 30 anos acabou em 2011. E hoje o professor está na rua da amargura, tendo que trabalhar em três turnos para conseguir equilibrar as suas contas e voltar sorrindo para dar aula. Isso é sério. Professores que não conseguindo estão adoecendo. Doenças psicossomáticas, desviando de função, trabalhando como readaptado em troco de quê? De manter alunos apenas de fachada dentro das escolas superlotadas, mal acabadas, precisando recuperação, precisando manutenção e essas não vêm. Gente, precisamos dar um basta nisso. E essa greve está mostrando muito bem isso. Aqui em Jaraguá do Sul, nós temos uma escola estadual, porque o município empresta para Darcy, Franco, Elk, uma escola noturna, que deveria ser diurna, matutino, vespertino e noturno. Escola emprestada. crianças que deveriam estar na faixa de estudar de manhã e tarde, estão estudando à noite. E aquela escola que prometeram inaugurá-la já está lá precisando, talvez, de novas reformas. E ainda nem foi construída, nem foi inaugurada. E o dinheiro do povo, dos impostos, estão lá. A troco de quê? E quem é que está falando, gritando contra isso? Deveria ter nessas manifestações alguém levantando essas bandeiras. O tratamento dado a nossas escolas. Infelizmente, esse é o tratamento. Por isso, pedimos a compreensão de todos os vereadores que levantem essa bandeira junto ao governo para dar com mais carinho a atenção àquilo que está acontecendo em Jaraguá do Sul e não só Jaraguá do Sul, mas todas as regiões aqui de Santa Catarina. Muito obrigado a todos e contamos com o apoio de vocês. Obrigado. Os vereadores querem fazer alguma pergunta ao professor? O professor? O senhor pode continuar conosco para que os vereadores possam fazer algum questionamento caso alguém tenha interesse? Vereador Jair? Eu quero, senhora presidente, inicialmente agradecer a oportunidade de poder me manifestar e dizer que o pleito dos professores, além de legítimo e justo, também é necessário. Nós temos acompanhado e reconheço que há distância esse episódio de 45 dias de greve. E eu, escutando o senhor falar, percebemos claramente que o senhor fala muito mais com o coração do que com a razão propriamente dito, porque uma liderança sempre tem o coração à frente das coisas. E o que eu queria poder entender, professor, é nesses 45 dias de paralisação. O governo do Estado defendendo alguma situação. De outro lado, a classe, a categoria, defendendo os professores. Será que nesse período não houve uma sinalização de ambas as partes? De que, quem sabe, pudesse todas as partes, quem sabe, cederem um pouquinho e chegarem a um denominador comum, a um consenso? Ou o governo, ele é intransigente na postura e na posição que o governador adotou? Ou essa intransigência, ela não pode ser quebrada e chegar a todas as partes? Quem sabe, num relacionamento, seja qual for ele, todos cedem um pouquinho e chega-se a um consenso? Mas o governo do Estado não dá uma sinalização, ele retoma as negociações, as negociações estão existindo ou as negociações estão paradas porque não há uma abertura de porta por parte do governo para negociar? É isso que eu queria poder entender. Seu vereador, Jair, é interessante essa colocação que não é só sua, é de praticamente toda a sociedade, o que nós vemos ao longo de todo o processo da nossa perda do plano de carreira, que foi graças a conquistas de muitas lutas, e aqui também temos vereadores que passaram por sala de aula e sabem o que isso representa. o governo, desde o momento em que nós fizemos aquela greve de 2011, que se arrastou há mais de 60 dias, nós cedemos para o governo, sim. e o governo teve um tempo hábil para fazer todo o processo da descompactação da carreira, porque hoje nós estamos em 2015, e isso foi em 2011, uma equipe, uma comissão de trabalho para desenvolver isso, mas só que isso veio se arrastando, conseguimos o piso salarial, que até então foi colocado como inconstitucional para ganhar mais tempo o governo, e depois foi colocado como legal, como constitucional. Santa Catarina tinha optado pela inconstitucionalidade do piso. E, em cima disso, vereador Jair, nós em vários momentos nos dispusemos a negociar, a conversar. ele não olha aquilo que os professores têm como proposta. Ele faz a proposta dele e entrega. Ele não discute o que você tem na sua proposta. E é aí que você vai vendo que ele está endurecendo, se tornando intransigente e fazendo descer, guela abaixo, aquilo que ele tem. E é muito fácil para quem tem a mídia na mão colocar toda a sociedade contra o professor nesse entendimento. E é por isso que o professorado continua na greve com esta consciência, de que o governo tem demonstrado intransigência e dureza nas negociações para não atingirmos aquilo que é de interesse de toda a categoria. Infelizmente. E é por isso que o movimento está aí resistindo. Não porque nós queremos, mas porque o governo se mantém nessa intransigência. Mas, professor, nós temos dentro do calendário de negociações alguma coisa prevista para que nós pudéssemos saber aqui, quem sabe, contribuir de alguma forma, será que existe, isso eu estou lhe perguntando, será que existe programado algum tipo de conversa nos próximos dias com alguém do Estado ou o Estado simplesmente não quer mais nenhum tipo de conversa? Ele fechou questão. Só negocia se acabar a greve. Ora, você falar que negocia quando acaba a greve sem escrever nenhum documento e que seja reconhecido judicialmente para você poder cobrar? Então, se não apresenta isso assinado, documentado, você não tem como voltar na incerteza do que vai acontecer amanhã. E, por isso, nós não temos nenhum calendário ainda para que isso se efetive. Vereador Jefferson. Senhora Presidente, professor, só complementando um pouquinho da conversa do vereador Jair e falar que o governador está tentando vencer no cansaço. Há pouco foi falado que o professor tem que trabalhar três períodos para poder automaticamente ser autossustentável no seu dia a dia, na sua vida particular. E, com esse tempo de greve, descontando seu salário no dia a dia, muitos não aguentam. Então, o desgaste das pessoas, dos professores, ou eles voltam a trabalhar ou eles vão deixar faltar comida em casa. Então, estão tentando, pelo visto, fazer dessa forma. Eu acho que é o momento de todos se abraçarem e dizer, não, nós somos mais fortes, nós vamos ganhar essa luta. porque, se cada vez vocês largar, se desunir sozinho, ninguém faz nada. É isso que nós precisamos fazer aqui em Jaraguá do Sul. Obrigado. Obrigado por esse apoio. Vereadora Marildo Sarte, na sequência, vereadora Maricela. Senhora Presidente, professor, uma coisa está muito certa, e a gente tem percebido dentro da sociedade e no geral que a sociedade tem acompanhado a importância do professor. A sociedade sabe e se submete à vontade, sim, do professor. Quem não se submete são realmente aquelas pessoas que estão investidas de poder, investidas, inclusive, por nós, pelo nosso voto. nós delegamos poder a elas e nós sabemos que a cada dia que passa, a cada semana que nós temos dificuldade na atividade do professor, a sociedade perde demais com isso. Até mesmo nos momentos em que não há paralisação, porque se você quiser voltar para o passado, entre em uma sala de aula. Aquilo que estava lá há 50 anos continua ali. Pouca coisa mudou. E eu sou professor e tenho orgulho dessa profissão. Eu sinto muito, professor, que, às vezes, a gente não consegue transmitir para todo mundo qual é o sentimento do professor e o quanto que a gente luta para construir uma sociedade melhor, mais digna, mais justa e quanto os nossos interesses são afrontados. Então, eu digo que sempre estarei solidária a esta causa, mas, acima de tudo, vamos juntos dar porrada mesmo, porque é necessário a gente fazer dessa forma. Muito obrigado. Eu queria também fazer um... só um alerta e que aqui já se faz eco isso. Agora, algumas horas atrás, uma professora estava em greve. Ela trabalha, me parece, na APAI. e também mãe de família. Vendo que a situação está insustentável, ela recebeu uma proposta, ela estava em greve, recebeu uma proposta de Corupá para trabalhar numa escola, parece que no município. E ela foi trabalhar nessa escola. veio um documento dizendo que ela estava afastando do trabalho por abandono ao trabalho. Isso, o documento que a gereia assinou para colocá-la num castigo de três anos sem poder voltar a trabalhar naquela função aqui em Jaraguá do Sul. Isso é inconcebível. Sabendo que greve é um direito legítimo, garantido na Constituição brasileira. e ainda pessoas usam esses artifícios para coagir, para amedrontar, para intimidar, tudo isso. A troco de quê? A troco de quê? Essa é a pergunta que não quer me calar. A troco de quê? Vereadora Maristela Menel. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores professores e professoras, em 1985 eu entrei no Estado através de concurso público e, se não me falha a memória, em 1986 eu entrei na greve, a professora Natália estava conosco naquela época e nós já íamos para a rua reivindicar os nossos direitos. Ano passado eu me aposentei e, infelizmente, nada disso mudou. Eu só vou fazer uma observação. Se daqui a dez anos não tiver mais professor, como já não tem hoje, porque a última estatística do concurso de pedagogia para séries iniciais, que sempre era em torno de 800, 900 inscritos no município de Jaraguá do Sul, caiu para 180. aí talvez a coisa vai mudar. E outra coisa, não deixem com que o diretor, a gerei, fique pressionando, essa pressão é normal. O importante é não baixar a cabeça e levar adiante. Eu já fui grevista, já participei de greve e, infelizmente, é necessário, sim, para que mude talvez a cabeça de alguns políticos. Eu só penso que nós não tenhamos que chegar no futuro e importar professor de Cuba como nós estamos fazendo com o médico. Então, tem todo o meu apoio e que, tomara, essa situação se reverta. Importante não é só salário, como ele falou, a discussão aqui não é só salário, são as condições de trabalho. as escolas depredadas, os reparos, os consertos, as ampliações, isso tudo conta. Então, não tenho o que discutir. A lei é um direito que está na Constituição, a greve é um direito que está na Constituição, no artigo 9º, e estamos apoiando também essa luta, mais uma vez, eu tenho história quanto a isso, mas a gente apoia, com certeza, esse movimento de vocês. Obrigada, presidente. Obrigado. Vereador Eugênio José Juracek. Boa noite a todos os professores que nos assistem. Um momento muito importante para a nossa educação, quando estamos passando muita necessidade, principalmente nas escolas. Eu vejo que hoje um professor, não é só um professor, ele é um pai e uma mãe, muitos abandonados, e a dificuldade é muito grande educar hoje em dia. E parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Acho que é isso aí mesmo, se a gente cada vez ceder real, cada vez eles não vão fazer o que a gente quer. Então, queria dar os parabéns para o estado desse vereador. Nós estamos bem assessorados aqui nessa Câmara Vereador, com três professores, minha vizinha também a professora, a Natália, o Mario de Sartre. Eu acho que nós sim temos aqui abraçado essa causa, para que realmente vocês sejam, têm qualidade dentro da escola. a gente vê escolas bem abandonadas, e principalmente na área pedagógica. Então, gostaria de deixar um abraço para todos vocês, e o que vocês precisarem desse vereador está sempre presente, para talvez montar uma comissão junto, e junto com vocês. Então, eu vou, eu não tenho medo de... Então, vamos junto, vamos junto, nós estamos aí para defender a classe. Então, se precisar desse vereador, o vereador vai estar de braço aberto a todos vocês. Obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, professores, Presidente, não vamos ser muito repetitivos, mas eu acabei de falar com as professoras antes ainda que nós não temos muita força, mas o que a gente puder fazer nos contatos com autoridades de Florianópolis, tudo, vamos também ser parceiro. e auxiliar na reivindicação. Então, também estamos, acho que todos os vereadores aí à disposição. E, como eu falei, o que a gente puder, nos contatos com autoridades do Estado, pressionar para que atenda essas reivindicações dos professores. Obrigado. Agradecemos muito. Também quero me pronunciar no sentido de que fui professora por longos 26 anos em escola. No dia 2 de março, completei 40 anos de vida pública, só de rede estadual, 22 anos, e rede municipal. Acompanhando o pronunciamento da vereadora Maristela, me reportava aos idos, tempos lá das décadas de 80 e 90, quando nós participamos de longos movimentos de paralisação, iniciando um processo de buscar a reparação do Estado com relação aos profissionais da educação. Conseguimos alguns avanços. Infelizmente, hoje nós vemos aquelas poucas conquistas, vereadora Maristela, sendo perdidas com a postura de alguns governantes. E aqui eu quero dizer, senhores vereadores, que nós sempre temos, assim, aquele cuidado, mas o meu partido participa do governo, esta questão da educação é uma questão suprapartidária, que não tem a ver com partido A, B ou C. A educação é uma política que deve ser pensada por todas nós e em todas as esferas de governo, tanto municipal como estadual e quanto federal, e principalmente com o envolvimento da sociedade civil organizada. E é nessa forma que eu quero me reportar aos professores com todo o respeito que lhes tenham pela profissão que exerço. Eu sou professora, eu estou vereadora. Essa nossa vida aqui é uma passagem, mas a nossa profissão é o que nós escolhemos como missão. Dizer aos senhores que, daquele momento, lá dos idos 80, embora tivéssemos tido alguns avanços, e hoje nós vemos esses avanços serem relegados e colocados totalmente, vamos dizer assim, os profissionais à margem, estando, neste momento, os profissionais da educação sendo colocados à margem de todo esse processo, que a sociedade não pode se calar. Nós precisamos acolher este pleito dos senhores vereadores, eu quero estar junto com vocês de alguma forma, e dizer principalmente aos gestores, sejam eles em âmbito de gerei, sejam eles em âmbito de escola, num momento, na época, como professora eu participei de movimento, mas numa outra situação, eu estava como diretora de escola quando tiveram outros movimentos, e como diretora fui junto aos professores, apoiando os professores, porque eu me coloco na condição de professora sempre, o professor em algum momento está diretor, em algum momento está gerente, mas nós somos professores, e todos nós, e principalmente quem está na gestão, seja o gerente, seja o diretor, seja o secretário da educação, deve abraçar a causa da educação e defender a classe, e fazer que, na sua gestão, as coisas melhorem para a classe, tanto na questão salarial, que eu digo, sim, é uma vergonha, um professor receber um piso de R$ 1.690,00, é uma vergonha, é um descaso, e ainda assim, os professores aguerridos estão lá mostrando o seu trabalho, a sua competência, elevando o Estado no status de melhor educação, em um dos Estados que melhor tem qualidade em educação. Parabéns, professores. Mesmo com todas as condições desfavoráveis, os senhores têm responsabilidade, porque o cargo que nós ocupamos como professores está muito mais atrelado a uma missão do que qualquer outra coisa, porque, se não fosse assim, eu duvido que nós ainda teríamos algum professor em sala de aula. Aí eu combino com a vereadora Maristela de que, em continuando assim, o descaso com a educação, realmente, eu vejo com muita dificuldade que algum jovem, hoje, ainda queira ser um professor, e lá na frente, quem sabe, as nossas futuras gerações não tenham mais um professor em sala de aula, como em muitos casos, hoje já não tem. Não é divulgado. Mas, em muitos casos, senhores vereadores, hoje passa o ano e os alunos não veem um professor em determinadas disciplinas. E, lá na frente, nós corremos o risco de não termos mais professores. E quer, por mais que digam que os ensinos à distância, que a tecnologia substitui, pode substituir muita coisa, mas um professor, nenhuma ferramenta tecnológica à distância ou qualquer tipo de situação ou de metodologia vá substituir a presença de um professor em sala de aula. Então, nós queremos aqui, de alguma forma, externar a nossa participação e o nosso apoio. Já o fizemos em forma de moção, já o fizemos em outro momento aqui na Câmara, fizemos novamente. E, hoje, se pudermos, de uma forma mais prática, participar com vocês, de alguma comissão que vá até as autoridades, eu também quero me colocar à disposição dos senhores nesta jornada que eu entendo que não pode ser enfraquecida, que não pode fraquejar nesse momento. Porque o que acontece, muitas vezes, os movimentos se enfraquecem e o resultado, aquele objetivo que se quer alcançar não se alcança, porque os professores, por N razões, precisam do salário que está sendo cortado. o cansaço propriamente dito e o movimento vai se enfraquecendo e, muitas vezes, é isso que quem está no comando quer. Mas o que nós queremos aqui é externar o nosso apoio e nos colocar à disposição dos senhores e senhoras para que nós consigamos os objetivos tão necessários para esta classe tão aguerrida e tão desvalorizada. E aqui também externar até sentimentos por esse descaso que muitos governantes têm com esta categoria tão necessária e tão indispensável para a sociedade. É isso que eu posso dizer aos meus colegas professores nesta noite. Obrigada. Obrigado. O senhor pode fazer as suas considerações finais e pode continuar conosco porque nós ainda temos três vereadores inscritos para a palavra livre ou o senhor fique à vontade para retornar às suas atividades. O que nós gostaríamos é de agradecer por esse espaço e, mais uma vez, a gente quer reforçar que aqui ainda continua sendo o lugar do povo. Isso é muito importante. Onde cada um pode manifestar aquilo que está sentindo, aquilo que está precisando, na sua comunidade, na sua vida de profissional. Isso é muito importante e a gente só tem a agradecer a todos vocês e que continue caminhando dentro dessa pauta da justiça, da solidariedade, que nós vamos bem mais adiante do que podemos. Aplausos 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 Aplausos